Esse cesto aéreo aqui o cliente nos pediu que colocássemos uma referência um visor para que ele possa identificar com quantos volts as baterias estão, se elas estão carregadas ou não. Esse cesto aéreo ele é 24 volts, tem o painel de instrumentos aqui, é bem simples, um botão de emergência, um botão automático e manual e o botão para nivelar ele de forma manual, acionamento manual, ok, o visor nós colocamos aqui na caixa de bateria, como que ele funciona? Toda vez que ele ligar tic tac aqui, que é a mesma tic tac que energiza a eletrônica dele que está aqui dentro, vou mostrar para vocês. ele consegue saber com quantos volts as baterias estão. no caso aqui tem uma bateria em cima e uma embaixo, nesse caso aqui elas estão com 24.3 volts, mas para que esse display não fique ligado sem necessidade, apertou tic tac, corta energia, não está ligado sem necessidade, ele quer saber, liga tic tac. Essa tic tac aqui que energiza esse display é a mesma que energiza o equipamento. pode ver aqui o LED, está aceso aí, no vídeo está parecendo laranjado, mas ele é vermelho, eu vou até desbloquear aqui ó, para ter LED verde. A gente tem aqui ó, status, piscando, está no modo manual, seria esse modo manual aqui, automático, ele ficaria aceso direto, seria o alto aqui, de automático. Se estivesse piscando aqui em bateria, estaria descarregada, como está acesa direto, a bateria está carregada, de acordo com o voltímetro aqui em baixo. Por exemplo, se eu desligar aqui a tic tac do voltímetro, lá em cima também vai desligar. Então, a função é essa daí, é a função de poder auxiliar o operador, o pessoal que carrega as baterias, para saber se está na hora de carregar, sim ou não. Bom, vamos supor que se estivesse aqui com 20 volts, ele utilizaria o cabo que está aqui atrás, deixa eu pegar o cabo aqui. Ele utilizaria o cabo aqui, conectaria aqui por baixo, e iria carregar aí as baterias. mas como elas estão carregadas, elas estão carregadas, não há necessidade. o pessoal do tempo, deixa eu pegar esse carro. e aí e aí a